Colocado no bar em alto lugar Rodeado de anjos Onde Deus reina Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Existe um amor Mas se ver que a morte Existe um amor Mais se ver que a morte E a minha vida ele governa E a minha vida ele governa E esse amor veio a mim Qual seus olhos me chamam E eu perguntei sobre seus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca toca, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca toca, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Deus nunca apagará, não, não, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Tchau, tchau. Pesá que gosta de produções, esse sim é moral. Eu não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas, que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um outro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar. Onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Meu filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas, que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um outro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar. Onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você. E eu não te fiz para viver assim tão longe. Filho, meu filho, eu inspirei o convidador. Usa essa canção nos lábios do cantor. Só pra te dizer, te amo. Amo você. Filho, eu amo você. Amo você. Meu filho amado. Amo você. 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 No santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar tuas feridas e te perdoar. Amo você. 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 Isaac Cosme ou Produções Esse sim é moral Indiferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me traz contigo E esse amor perfeito me fez entender E diferente das histórias que eu ouvi Na minha história, eu fiz como assim uma vida real O maior vilão sou meu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar a mim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos E a guitarra é o maior vilão sou meu Isaac Cosme Produções Esse sim é moral E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, eu fiz como assim uma vida real O maior vilão sou meu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos E o que sai contamina mais do que entrou E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou meu É a glória que revela os meus defeitos Isaac, Vasco, Produções, esse sim é moral Vejo na tribulação, posso não ver tudo o mundo Sei que posso confiar, Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a frusão, meu milagre está em duas mãos Olhei pro rão, de onde vem socorro? É firme na rocha, e eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção? Terei o testemunho, romperei o mundo de tuas meras Isaac, Vasco, Produções, esse sim é moral Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em duas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção? Terei o testemunho, contarei o mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti, confiarei em meu amor E quando o vento não sonhar, eu sei que em ti vou me afirmar Então confiarei em ti, na promessa que fez pra mim Olharei pro alto, de onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção? Terei o testemunho, contarei o mundo que tu és Meu Deus E saque com as preproduções Esse sim é moral O teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim não tem fim O teu amor por mim não tem fim Tem fim Meio mamãe Meio mamãe tão profundo Tem fim E o rio é tão alto, teu amor por mim Nenhuma montanha é tão alto, tem um vale tão profundo E o rio é tão alto, teu amor por mim O teu amor por mim, teu amor por mim Teu amor por mim, não tem fim, tem fim, não O teu amor por mim, teu amor por mim Teu amor por mim, não tem fim, tem fim, não Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou, quando volto E quando eu mesmo não sei o que sinto Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou, quando volto E quando eu mesmo não sei o que sinto No mais profundo mar, tu estás E nos mais altos céus, tu estás também E mesmo se no abismo eu caí Eu sei até ali, a tua mão me guiará No mais profundo mar, tu estás E nos mais altos céus, tu estás também E mesmo se no abismo eu caí Eu sei até ali, a tua mão me guiará E se não abismo eu caí Pesar que gostam dos sonhos Esse sim, é moral Se a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Meu amor que nunca se atrapa e dor que dure pra si Você não vai desistir Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Se a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Meu amor que nunca se atrapa e dor que dure pra si Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Nunca perca a esperança, um novo dia a virar E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai ganhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia a virar Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia a virar Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia a virar Nunca perca a esperança, um novo dia a virar Isaac Cáspio Produções Esse sim é moral Ele preparou a lenha para o altar Mas o poder sempre voltou em meu lugar O que era forte e vida se tornou O que era forte e vida se tornou O que era forte e vida se tornou Fiesse o bem Meu fogo e meu coração Fiesse o bem Deu fogo em meu coração Isaac Cáspio Produções Esse sim é moral Ele preparou a lenha para o altar Mas o poder sempre voltou em meu lugar O que era forte e vida se tornou 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 Teu foco em meu coração Teu foco em meu coração